Olha o bom momento, Romarinho na bola. Pertinho, parece que o Fernando também bateu com perigo. Gol! Dobragantino! A bola batida, mas com muita categoria pelo Caldeira. E aí, um para o Bragantino, zero para o CRB. Quando perde, ganha danado. Romarinho bateu no canto. Gol! O Dobragantino! Numa bola rebatida. O Romarinho recebeu e bateu cruzado para fazer o segundo gol do Dobragantino aqui no estádio Rei Pelé em Maceió. Você revê aí. Ele recebendo, fugiu dos zagueiros e bateu no canto sem chance para o Anderson. Que chegou a ir na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Agora, dois para o Bragantino, zero para o CRB.